A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí. Tá bom. E aí, tá bom. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Tchau. 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 é A gente vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e vai lá. Não, 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 não.